Já volto, só que eu vou te ver o vídeo. Oh, não! Mas eu não consigo ouvir! Ainda estás a ver o vídeo? Tô! Então vou botar e vou cantar. Não! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu te amo quando você me chamar senhorita, como se eu pretendo Também foi na torno de fogo, sabes? Não, eu vou só limpar isso, ok? Ok Eu vou te dar um pouco 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 Vou te dar um pouco Eu 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 vou te dar um pouco Oh, ok He's pushing inside He's at the wall here He's going around He's going around Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho 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 e at Um, 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 um Vamos pegar a direita Vamos para a direita A direita Ok, ok, ok Oh, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão F*** eles O meu homem está a jogar copas Come on Oh não, estou a ouvir a minha voz Vais ouvir a minha voz É a minha voz É a tua voz Ok, 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 ok Ok Ok, 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 ok There were plenty of bags, here is a bag Ooh, level 3 vest Nice I don't think I've seen that on this map without a crate Thank you for the bag People 320 I need a helmet People 320 What 320? OK, ok, ok 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 Ele está lá atrás Ele está lá atrás Segundo floor Ele está no meio de cover Estes caras estão atras Sim Não, não eles estão atras Ele está atrasado Ele está atrasado Ele está atrasado Ohhhh! Ele está na frente um pouco. Sim, bom trabalho. Ele está no HP. Get him, mano. Get him, Meister. Eu tenho ele para você Seque! Nice! Yes! Good job, man! You got this! Well played! Thank you! Thank you! You suck, man! Awww! Misclicked! Don't hate me! I'll just leave you there to die! That would be so nice! Zone is coming! Yeah! Gotta go! Guys, pick some boosts! I don't have any! On the bodies! No, they are very poor! Yep! Come on, come on, come on! Oh no! What is this? I mean, it's the first zone! What are you saying? Who doesn't have boosters? Come on, come on, come on! Kill! He's dead! Come on! Huh? Oh! Who doesn't have energy lives? To heal more lives! I think he has a heal for you! I know! And he? And he is ok! It's like that with the guys, I don't know! Ok, you don't deal! I don't sell no time! It's like a magma for an extension! I have a 3 medkit and a 3 frustrated! Oh, that's nice! Do the one! I don't want a booster! Yeah, me too! Wait, wait, wait! I have one! I can give one! Orange one, thank you! That would be nice! Oh! I got one! Thank you! Thanks, man! Thanks! We're rich! Yay! What the fuck is this? Yeehaw! I have a holo on the car 98, which is nice! Could anybody share just 20 bullets? 7, 7, 6! Sure! Thanks! I forgot to pick up the bullets! Thank you, man! We can loot this tunnel here, if you... If someone can stay outside, I don't know. To make sure no one is coming. I think we're close enough to the zone that nobody will take this, right? We cleared the city? Yew, it's already opened! Fuck! Oh! Nevermind! Ok! Woah! Who is he shooting? Where, man? He's shooting straight ahead. I don't pick! He's shooting straight ahead. I don't pick! He's shooting straight ahead. I don't pick! Just get in. This is all looted. Yeah. It might have been the guys who were shooting us from behind. When we were fighting in the city. 26 alive. A red or tear if you need. Yeah, that'd be nice. I have a 2x. I can use. Thanks. You wanna fight or you wanna win? Both. I see one behind the ridge on south. 180. On the mountain. Hit! Come on! Ah, we can. Give me the shim if you can. Ah, we can. You wanna push it? Nah. Nah, it's too far. Alright. We'll be there in force and then we'll be in the open. Just stay here. Do this. We have zone and everything. Stupid. Just... Yeah, 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 yeah. Not saying that you're stupid. Saying that the thing that you do is stupid, right? I am stupid. Oh, there's people over here. Outside the zone. In the zone, yeah. Yes. In there. I need the helmet too. Wait. I have the one equipment all over. MK somewhere. Yeah. Jesus. I'm a little scared of MK. Yeah. They'll take me out two bullets. They hit me in the foot. I wonder if it's the same team that we knocked. Guys, we're splitting up. Shall we push? Wait, wanna go? I don't care. Just stay together. Shall we push? What is this? Oh, we are a bit far. Shall we push? Enemy! I'm coming. I'm coming, coming, coming. Where am I? You need to mark. Is he close? I'm looking for if we can advance to him. Oh shit. Yes. Nice. Thanks. Nice. Nice. Good job. Where was he? He didn't hit me once. Like, backshot. What? Oh, right there. Shit. What? What? You're making legends in your videos. I can't understand. Oh my god. I need a med kit. I don't have any. I have one. I have one. Where are you at? I have one med kit. Why do you need a med kit? On me, on me, on me. Ah, coming. Okay. Wait, 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 wait. Don't shoot. Don't shoot. Nice. You got shot from 170. Careful. Mama. I see them. I see them. They're on my mark. I think. I need the helmet. Two. 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 This guy has to. I'm pushing them. No, 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 no. No, 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 no. Fuck. Nice. Sabe, levemente! Chame. Me 보는 com o pessoal. Me come com a rica. Eu venho. OK! 邪! ''Fem니다'' ''F$$$$$$$$$...'' Que... Doushbag Sra. 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 O cara cá que está morto ali. Tens vivo porque ele. Sra. . That would have been so cool! Oh, nice. Oh, there are people there. Er... Blue. I think Blue is out. Good shot, man. Good shot. C'mon, I'll get... I'll get it. You own, bro. What? On 18. I guess that's what happened to him. Yeah, maybe. Okay. Lucky I didn't get shot. That's because Yellow is owning everybody. Oh, yeah. There's people in front of me. I dropped. 100. Running away. I'm gonna shoot. 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 Eu estou ouvindo, eu vou respirar, enquanto eu tiro. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. 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 Eu estou ouvindo. Ah, fio da puta If I didn't get blew up Awww... O que é isso? Come on, Yael. Ok. Não, eu estou morto. Sorry. Tudo bem. O que é isso? AAAAAAA! O que foi isso? NOOOOO! HAHAHAHA HAHA HAHA WAIT 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 HAHA 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 Admin team GG Admin team É sério Quase que ele conseguia Quase que ele conseguia Quase que ele conseguia Mas assustaste o meu coração andou a 1000 agora E na esquema ta a 5 Eu sei havia Tu és uma ta duro Não Mandaste mensagem no grupo dos teus amigos? Não Ah sério Eu vou a dizer para mandar ele E por um que eu digo Também ninguém ta a jogar Ah ele convidou-me outra vez AUS Hey man Não 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 queres mandar vir Já sei a minha surpresa de São Valentinha Ah Ouvi Eu sou perda Já sei Não Não basta aquela tijerda da Marcia e do VideoPay Tu compras uma para mim E eu compro-te uma para ti Tem pode ser Queres Eu mandar já vir Mas compras as duas E depois eu dou teu dinheiro Pode ser Queres Agora Posso Concordas? Sim Qual é que queres? Eu queria muito aquela do Japão Que tem a bandeira do Japão Aquela laranja para a menina e azul para o rapaz Sim Sabes qual é? Sim Ok Estava a andar a vir S para mim e M para ti certo? Yes Ok Eu amei S para S Eu E Ei 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 Oi Ei Ei Oi Oi Ei 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 O que é isso? 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 Oh, não esquece, não. Não, não. Oh Bia, eu quero com tudo. Mais nada. Não. Oh Bia, mais nada. Não, não. Dá 57. A cada um? Sim. É carna. Não. Vou lhe tirar o shipping. Tira. Mau. Dás quando potestas, tá? Não. É do cujo. Não. 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 Loude. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É uma jogada? Olha pra isso. Sério? Não estou a gozar. Ah não, eu vou mostrar o Henrique também. Claro, mostra. Olha, está aqui. Onde é que foi? Ah não, não era assim. Não, não era assim. Não, não era assim. Não era assim. Não era assim. Não era assim. O que é que? Não era assim. Muito bem, não? Desculpe. Muito obrigado. Tens de gravar isso. Já gravei. O que vai dar? Estás te ouvindo. Espera aí. Tens de gravar isso. Tens deρόvos de pessoal da China Runner. Agora, vamos lá. Tens de gravar. Tens de gravar. O que é isso? Eu até te dizia que é enfalhada nisso, mas porra não. Tipo eu, não é? Um K3! Pega no K3! O que é isso? Jesus! 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 Não pode! Não pode! Porque é porque você foi bom! Meu Deus! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! É isso aí. Amém! Tchau! Ah ok, desculpa Sim, mas eu posso mostrar um vídeo Mostra Eu não sei em qual deles vão Porquê que está, porquê que há mais a ver vídeos de Fred e Mercury? Não sei 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 Sério É um bocado parecido Mas eu achei engraçado Não sei 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 Mas tipo, matar 10 e ganhar Estás a ver Ah Eu já consegui matar 10 e ganhar Mas só que tipo, mais que 10 não Sim Vamos lá. 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 Ah, Vi, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Douty, desculpa. O de sono. O de sono, sim. Não, sim, tá bom. Porque toda a gente precisa de uma história de embalar à noite. Claro. Quando uma brisa reaccionar já vais saber que foi com sucesso. Claro. Estou a brincar. Ah, eu tenho outro meio aqui. Just feel the man. Espere aí. Espere aí. Espere aí. Está bem, eu espero. Não me preocupe. Já está. É... Estou.. Entra... Estou.. Estou.. Ainda não começaste e eu já o sujei a Já viste? Ai não, bem porque sei que eu estava a ouvir tu as vezes Eu não estava a perceber Eu estava tipo com o vídeo do Youtube alto Eu não estava a ver 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 Enrique Já estamos por isto MotoGP? MotoGP, ai meu Deus Sims 4, ai meu Deus MotoGP Claro, eu digo Eu quero Sims 4 Server connection, timed out Server connection, timed out Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Na eh, na eh, na eh Obvio! Está só a sonar! Vou a sonar! Mal! Não é tão fácil... Não tengo mais pra todos Ah, come with me now, ah, I'll show you how. Oh, come with me now. Ok. I'm not expecting that. Where did I? Where did I? A melhor é um e um. E aí Eu te sou! que isso tá 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 Stay in your love ah 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 Stay in your loaaav Não dá mais, nós recebemos que tem importes e importes Já chega Não Nuno, não tem mais É depois que começa a ser muito repetitivo É tão fio Mas ela não foi despedida, não foi? Ou ela despediu-se, ok? Eu sei Mas já foi embora, não sei? Mas que senha Diz-me algo fofinho Sim Lembras de dizer daquele vídeo? Sim, diz-me algo fofinho Outra vez Outra vez Eu fiz algo fofinho Outra vez Não vai ter tempo Agora vem Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ó, Deus, eu te quero pular Isso é para eu? Não pode te levar É U.A.V. Online Manor, mano Mas não Tá, 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 tá. Camarra, feel the man. O que é isso? O que é? Apenas me caem Que maldita Aquela chave quando estava ali Puta que ver eu Eu não sei Fim de perdedor em volta UAV online Fim de perdedor Fim de perdedor Fim de perdedor Ok, nada, só com ele mesmo E aí? Tu vais do teu vídeo O que? Tu vais do teu vídeo O que? Primeiro Os feitos Atrasaram vídeos Depois de seguir o vídeo é Agora eu sei que tu é gay I...I... Um músico E depois de seguir o filme de guerra E leninha O filho do pulso Mas é essa? É ficha essa? É que? É que? É que? O filho é tão horroroso Eu falo assim É que? É que? É que? Friendly predator missile inbound Horses Heads up! Enemies UAV spotted Enemies Só se eu vi... E aí? E aí? U.A.V. online. Friendly Predator Missile inbound. Counter U.A.V. is up. Counter U.A.V. online. 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 O que é isto? a casa acampam e a espera nos supermercados para terem máscara a sério E aí não entendo essa gente sei aí não entendo estivesse lá fazer o mesmo eu já tinha máscaras não ia acabar para ter mais máscara e as vezes que as máscaras é a dura dura e dura a sério Comprei de pano Ai existe na Coreia Eu acho que vão à Coreia Ai não são afetos os coreanos eles que ficam lá Onde estão? Não precisa de rescombração O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 UAV ONLINE A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Não! Como é que está na casa do Banco? O que é isso? 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 O que é isso?